Teve início em todo o estado a operação recaptura de foragidos da justiça. Na área do 11º Batalhão da Polícia Militar, as atividades visando a recaptura de todas as pessoas que foram beneficiadas com a saída temporária por indulto e não retornar a um respectivo estabelecimento penal, elas foram intensificadas. Em Manhuaçu, um homem de 30 anos foi recapturado e preso no distrito de Ponte do Silva. Já na cidade de Manhumirim, foi registrada a recaptura de um foragido de 20 anos que possui participação no crime de roubo, sendo localizado com ele uma bucha de maconha durante a busca pessoal. Quer dizer, a pessoa sai por benefício da lei, né? Tá lá, é a lei que autoriza isso, né? E a pessoa não volta, né? Pra cumprir o que a lei determina, você vai sair, mas tem que voltar na data tal. Aí tá tudo errado, tá tudo errado.